Galera, vim aqui mostrar pra vocês essa eco nova, gente olha que coisa mais linda, mais linda desse mundo essa eco nova, eco da vitrine 4 de 2019, ela é uma eco rosa neon com detalhe em verde água perfeita pra quem? pra vocês terem em casa, então se você gostou, se você quiser comprar, entre em contato comigo, eu sou a Gisele, sou a linda empreendedora do grupo Esmeralda, sou da cidade americana e se você quiser comprar ela, se você quiser saber como você pode prever para as suas amigas essa peça, entre em contato com a Gi, tá bom? Então, um beijo, se gostou curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON